Área do conhecimento, matemática e suas tecnologias, tema integrador, mediação de conflitos. Projeto 4. Jogos, eles podem ajudar a resolver conflitos? Competências gerais da BNCC 2, 7, 9 e 10. Habilidades relacionadas às seguintes competências específicas. 1 e 3 de matemática e suas tecnologias. 4 de linguagens e suas tecnologias e 5 de ciências humanas e sociais aplicadas. Olá, professor! Neste projeto, o tema integrador, mediação de conflitos, é abordado a partir da utilização de jogos. Durante o desenvolvimento deste projeto, os estudantes irão compreender as diversas perspectivas dos jogos na sociedade, planejar e realizar atividades em grupo e identificar problemas a partir da experiência diária. A partir disso, eles poderão atuar na mediação de conflitos de forma ética e imparcial, com atitudes de cooperação, empatia e solidariedade com o outro. Essas iniciativas mostram-se de extrema relevância a utilizar um assunto de interesse dos estudantes, jogos, para promover a cultura de paz e dar oportunidades para que eles repensem alguns valores, como o individualismo. Este projeto foi pensado a partir da metodologia de projetos com o objetivo de incentivar os estudantes a investigar como os jogos podem ajudar a resolver conflitos e a melhorar a interação social. Desse modo, eles são incentivados a refletir como os jogos podem ser utilizados como ferramenta para mediar conflitos que ocorram no contexto da sala de aula, da escola ou da comunidade em que vivem. Esse tipo de abordagem contribui para o desenvolvimento de diversas competências gerais da BNCC, de modo que destacamos o estímulo à argumentação com base em fatos, dados e informações confiáveis, sempre respeitando e promovendo os direitos humanos, o exercício da empatia, do diálogo e da resolução de conflitos e o desenvolvimento do agir com autonomia, responsabilidade e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos. Ao longo do projeto, são desenvolvidas habilidades da BNCC relacionadas às competências específicas das áreas do conhecimento. Na área de matemática e suas tecnologias, os estudantes são incentivados a calcular probabilidade em jogos. Durante a produção das regras e descrição do jogo, os estudantes desenvolvem habilidades da área de linguagens e suas tecnologias. Na área de ciências humanas e sociais aplicadas, são desenvolvidas habilidades relacionadas ao respeito às diferenças entre as pessoas e ao combate à violência. Nas três etapas do projeto, você encontrará atividades que poderão ser adaptadas de acordo com o tempo disponível para a execução e com a realidade da turma. No final do projeto, há uma proposta de avaliação que também pode ser alterada e utilizada quando você achar oportuno. Na primeira etapa, os estudantes poderão refletir sobre o fascínio que os jogos exercem sobre as pessoas, sobre as situações de conflito que vivenciam no espaço escolar e sobre como os jogos podem auxiliar na mediação desses conflitos. Nesta etapa do projeto, é importante discutir a importância dos jogos para o desenvolvimento do ser humano. É importante que os estudantes tenham consciência de que os jogos vão além do entretenimento, pois permitem diferentes abordagens no processo de ensinar e de aprender, e possibilitam o desenvolvimento de diferentes habilidades. Ainda nesta etapa, os estudantes conhecerão a proposta de produto final do projeto, que é a produção de um clube de jogos e a relação deste projeto com a mediação de conflitos. Na segunda etapa do projeto, os estudantes conhecerão três tipos diferentes de jogos. São eles, jogos tradicionais, como o cara ou coroa para o ímpar, jogos de tabuleiro, como o mancala de origem africana e o jogo da onça de origem indígena, jogos eletrônicos, como os videogames. Você encontrará atividades que permitem que os estudantes conversem sobre os jogos que conhecem, a origem, as regras e as estratégias, bem como relacionem os conhecimentos matemáticos de probabilidade estatística, por exemplo, aos resultados obtidos em diferentes tipos de jogos. Conhecer os diferentes tipos de jogos permite que os estudantes tenham repertório para a elaboração dos enredos dos jogos na terceira etapa do projeto. Ainda na etapa dois, são apresentadas as vantagens do uso do jogo no ambiente escolar e a diferença entre jogos competitivos e jogos cooperativos. Em seguida, a cooperação e a mediação de conflitos aparecem no jogo Dilema do Prisioneiro, em que os estudantes devem fazer escolhas levando em conta os riscos probabilísticos de cada situação. Para finalizar a etapa dois, os estudantes terão contato com os princípios da teoria dos jogos, aprendendo como ela auxilia na mediação de conflitos. Para finalizar o projeto, os estudantes deverão montar um clube de jogos, em que utilizarão conhecimentos ligados a diferentes áreas, entre elas a teoria dos jogos, compreendendo como ela pode ser aplicada em situações reais de conflito. São apresentadas sugestões e orientações claras de como desenvolver esta etapa final. Destaca-se o caráter coletivo e colaborativo da produção final, o que por si só já se configura como um exercício complexo de diálogo, de respeito às diferenças e de mediação de situações conflituosas. Por fim, sugere-se que seja organizada a realização de um evento na escola para a apresentação dos jogos elaborados pelos estudantes e para que toda a comunidade escolar tenha a oportunidade de jogar, aprender e se divertir. Ao fim do projeto, há um quadro para orientar os estudantes na realização de uma autoavaliação. Há também indicações para que sejam avaliados os aspectos atitudinais e a compreensão do conteúdo pelos estudantes. Assim, encerramos este projeto sobre mediação de conflitos. Lembre-se de que nas orientações para o professor, há outros conteúdos para apoiar você neste projeto. Obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima!